Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui é Jéssica Proença, psicanalista, consteladora familiar, especialista em cuidados integrativos. Aqui a gente sempre tem um olhar muito bacana a respeito aí da sua saúde integral, corpo, mente e energia. Todas as quartas-feiras aqui, às cinco e meia da manhã, programa Reintegração Comigo. Gente, eu tô aqui também pra confirmar com vocês se vocês estão me seguindo nas redes sociais. Jéssica Proença, tá? É só você me buscar lá. Jéssica Proença no Facebook, Jéssica Proença no YouTube, tá? Porque eu coloco todos os conteúdos que eu gravo aqui na rádio lá no YouTube, né? Tem gente que às vezes perde, né? E tá tudo lá. E principalmente no Instagram, que é o arroba jéssicaproenca__oficial. Gente, me segue lá nas redes sociais, agora eu tô online lá no meu Instagram, inclusive, tá? Então, eu aguardo vocês lá pra vocês acompanharem enquanto a gente não tá aqui conversando ao vivo na rádio. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e que hoje a comunicação que eu fizer aqui faça bem pra você, tá bom? Também queria aproveitar e chamar você pra conhecer o meu site. E eu tô ao vivo também lá no Facebook da Rádio Mundial, né? Da Rádio Vibe Mundial. Todos os comunicadores aqui estão ainda se adaptando a isso. Então, se você quiser procurar lá a Rádio Vibe Mundial no Facebook, eu estou ao vivo também. Gente, então, vamos lá. Procura lá o site também, que é o www.jessicaproenca.com.br. O site tá de cara nova, tá muito bonito, tá bom? Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Você tem dificuldade dificuldade para você dizer não para as pessoas, né? Se você tem dificuldade para você dizer não para as pessoas, você provavelmente tem dificuldade porque você tem medo de ofender os outros, tá? Às vezes, você tem essa natureza aí que você tem esse medo aí de você magoar as pessoas. E se a pessoa tá fazendo aquele pedido, né? Ah, eu quero que você faça isso pra mim. Às vezes, a pessoa pede mesmo. E aí, você... Ah, tudo bem, vou fazer. Aí, a pessoa vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Você vai o quê? Falando sim, 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 toda hora, né? O que a gente precisa entender é que nem todo pedido das pessoas, a gente precisa falar sim para as pessoas. Às vezes, aquele pedido da pessoa, ele passa por cima de algo chamado limites, que são os seus limites. Será que você sabe quais são os seus limites? Será que você aprendeu a você respeitar os seus limites, né? Às vezes, a pessoa, ela tá te pedindo um montão de coisas que ela poderia fazer por si mesma e você tá fazendo por ela. Você tá passando por cima de algo que ela poderia fazer por si mesma e você tá passando por cima disso e você está fazendo, né? Então, você precisa começar a perceber quais são os seus limites. Às vezes, as pessoas pedem com educação, mas tem aquela situação que a pessoa pede de uma maneira assim, como se fosse uma ordem, né? Faz aquilo pra mim. Se for no seu trabalho, tudo bem, isso faz, isso é justificável, né? Mas depende da situação, não necessariamente você precisa falar sim pra pessoa, principalmente quando você se sente coagido. Então, aquele pedido, ele vem em tom de uma ordem. Mas, você já parou pra pensar também que, às vezes, quando você tem dificuldade pra você dizer o não, você também tem dificuldade em ouvir o não, para de insistir pras pessoas quando os outros dizem não pra você, né? Às vezes, a gente também faz esse papel de vamos, vamos lá em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer... Aí, você fica lá insistindo, insistindo, insistindo e a pessoa acaba indo por quê? Porque ela também se sente coagida, né? Se sente coagida aí. Você se colocando no lugar da pessoa, assim, que você vai pedir alguma coisa e, de repente, você vai escutar um não, que a pessoa vai te colocar um limite. Como é que você se sente? Você se sente magoado com a pessoa, né? Você entende quais são os limites da outra pessoa também? Então, a gente precisa começar a reparar nisso. Você precisa entender que, não necessariamente, você precisa se sentir coagido nas situações. Quando você diz não pra alguém, você tá, na verdade, dizendo sim pra você mesmo. Olha só que interessante, né? A gente, muitas vezes, fala que a gente não tem tempo pra nós mesmos. Fala que a gente não tem... Ah, eu passei o dia inteiro, fiz um monte de coisa e não tive tempo pra mim. Não tive tempo, aquele momento pra mim. Eu não tive aquele tempo de sentar, tomar um café, sabe? Ficar de boa. Eu não tive esse tempo. Mas por quê? Porque você provavelmente falou sim para todas as pessoas à sua volta. Não necessariamente você precisaria fazer isso. Tem coisas que você não precisaria fazer. E aí, esse é o meu convite hoje, pra que você comece a perceber quais são esses limites seus. Quais são as suas prioridades, né? Aquilo que é importante pra você. O que é importante pra você? Às vezes, a gente passa uma vida inteira sem se perguntar o que é importante pra nós, né? A gente, muitas vezes, não se sente importante. Será? Por que a gente não se sente importante? Por que a gente acha que a gente não pode se sentir importante? Nós, muitas vezes, levamos isso de falar os nãos pras pessoas como se nós fôssemos pessoas egoístas, né? Muitas vezes, você pode ter escutado na sua casa, ah, você é um egoísta, você é ruim. E aí, você ficou aí tentando agradar todo mundo. Você tentou ficar sendo legalzinho, bonzinho com todo mundo. E você tá se arrebentando, né? Porque você tá falando sim pra todo mundo. Você não tá falando sim pra você. Você tá falando não pra você. Você merece que você fale mais sim pra você. Dizer sim o tempo todo pras pessoas acaba te sugando. Quais são as suas vontades? Quais são os seus limites, né? Faz tudo pelo outro. Você é bom pelo outro. E você acostuma mal o outro porque você tem, às vezes, pena do outro. Se você tá se identificando com esse papo que eu tô falando aqui hoje, eu quero começar a falar pra você que não necessariamente você precisa se sentir tão culpado ao falar não pras pessoas. Esse negócio de você sentir culpa ao falar não pras pessoas, muitas vezes tem origem familiar. Muitas vezes você foi coagido a acreditar nisso, né? Mas isso, gente, é tudo inconsciente. Não necessariamente você tá consciente a respeito disso, né? Quando que isso iniciou. O meu trabalho, ele gira em torno disso. Ele gira em torno de fazer essa pesquisa na sua história. Aonde que tá na sua história que você começou a se autoanular pra você começar a fazer tudo pelos outros e nada por você? Se você se identifica com esse papo, pode ser que você viva desta maneira. Então, com certeza, isso pode estar acontecendo aí dentro de você. Vamos pesquisar dentro de você o que que tá acontecendo. Eu trabalho com isso através das técnicas terapêuticas que eu utilizo pra identificar da onde que surgem esses comportamentos viciados. Eu sou muito de ficar aprofundando nesse tipo de coisa. Porque a gente, quando encontra a origem, tudo muda na nossa vida. Através do meu método personalizado, né? De atendimento individual, onde eu utilizo a psicanálise, a constelação familiar e outras terapias, eu posso te atender. E aí, a clareza do que tá acontecendo com você começa a vir, né? Porque é muito importante que a gente identifique a raiz de tudo isso e comece a curar a raiz de tudo isso. Entre em contato comigo, depois do programa, você pode mandar mensagem de texto lá no meu telefone, pelo WhatsApp, que é o 11971623408. Você pode mandar mensagem pra mim. E se você mora longe, é possível que nós trabalhemos à distância através do Skype. É online, né? O trabalho pode ser feito dessa maneira. Eu sei que tem muita gente que escuta de longe. Mas eu atendo também presencialmente no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, pertinho do metrocarrão. Eu vou falar novamente aqui, é o 11971623408. 11971623408. Você pode mandar mensagem pra mim lá e pergunta assim pra mim, Jéssica, como que funciona o teu trabalho, que eu vou te enviar todas as informações que você precisa. E se você sente pena das pessoas, né? Quando você sente pena, quando você considera que a outra pessoa não tem a força suficiente pra resolver a própria vida, você vira o quê? Aquela pessoa que é o ajudante compulsivo. E aí, você lá no fundo, você se acha aquela pessoa super necessária pra outra pessoa, né? E aí você, às vezes, está até tomar frente. Você nem pede autorização para ajudar a outra pessoa. Teve um outro programa que eu fiz aqui que eu falei sobre isso. Sobre as ordens da ajuda. Nós precisamos, quando a gente vai ajudar a outra pessoa, quando a gente vai fazer alguma coisa pela outra pessoa, a gente precisa respeitar essa ordem da ajuda. A gente não ajuda quem não quer ser ajudado. A pessoa precisa pedir pra você pra ser ajudada. Então, você vai lá e ajuda. O ajudante compulsivo, ele quer ser super necessário. E lá no fundo, olha só que interessante como acontecem os movimentos da mente. Lá no fundo, ele se acha melhor que a outra pessoa. Se a gente fosse abrir um trabalho de constelação familiar, provavelmente essa pessoa estaria se sentindo maior do que o outro. Como se ele pudesse carregar todo mundo no colo. Como se ele pudesse abraçar o mundo com a mão, com as pernas, com tudo. E quem é que consegue viver com esse peso, né? Você acaba vivendo com esse peso aí na sua vida. Então, às vezes, você pode estar sentindo dor nas costas, né? Aquelas pessoas que sentem dor nas costas são pessoas que estão carregando... Estão carregando a vida de todo mundo nas costas delas. E elas estão esquecendo que, na verdade, elas deveriam estar carregando a única vida que é possível carregar nas próprias costas, que é a sua vida. E se você se acha maior que o outro e você faz as coisas sem você ser solicitado, muitas vezes você pega tudo pra fazer. E aí você acostuma mal a outra pessoa. Você acostuma mal os outros. E aí aquele cara lá, que você sempre faz tudo por ele, ele sempre acaba naquele movimento de só querer receber. E muitas vezes essas pessoas, elas também fazem o quê? Elas agem como criancinhas. Elas começam a se infantilizar. Aí teve uma pessoa que eu atendi esses dias que ela falou assim, Ah, mas é que eu sinto pena. Não, você tá alimentando o comportamento da outra pessoa. Você tá com o seu problema aí de você sempre falar sim pro outro e você tá infantilizando, deixando a pessoa ainda mais infantilizada. Ela já é, né? Então ela fica lá super dependente de você. Então, quando o recebedor ele vira um mimado, ele nunca começa a tomar postura na vida dele. Ele nunca começa a se virar por ele mesmo, tá? Então, você escolheu essa situação de maneira inconsciente, porque você já tem essa inclinação. E aí, gente, às vezes você toma um lugar, sabe de quem? Não é que você tá sendo, você tá sendo a mãe especificamente, mas é como se você tomasse o lugar, a figura inconsciente da mãe ou do pai da pessoa. Você pega a pessoa no colo pra fazer coisas por ela que ela não faria. Mas isso se ela fosse o quê? Uma criança. Porque, na verdade, às vezes a gente tá nesse tipo de relação, o que tá funcionando não é a nossa presença do hoje em dia. É a nossa criança que tá ferida, que tem várias questões. Então, se você escolhe fazer esse tipo de coisa, você acaba correndo o risco de você, muitas vezes, ficar sobrecarregado. Se você não fala não, você corre o risco de você fazer isso, de não estar ao seu lado. Então, experimenta dizer não, porque você vai sim correr o risco de magoar o outro. Mas se você magoar a outra pessoa e a outra pessoa se afastar, ótimo, vai tarde, porque, na verdade, essa pessoa tava na sua vida. Por quê? Porque ela só queria ficar tendo, 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 tendo. E quando você fala não, a pessoa sai fora. Então, você quer uma pessoa que, na verdade, tá na sua vida só por essa razão aí de querer, só receber? Será que ela gosta realmente de você? Porque quando a gente tem um relacionamento mais saudável, a pessoa não se importa em, às vezes, ouvir o não da gente. Ela não vai ficar magoada. Então, é isso. Se a pessoa vai embora, vai tarde. Mas, às vezes, você não consegue fazer isso justamente porque você tem isso daí, dessas memórias, né? Porque isso acontece, gente, são memórias inconscientes. É como eu falei pra você. Às vezes, você tem aí um costume de você ter feito muito pelas outras pessoas, de você ter sido o necessário. E aí, se você se identifica com esse papo, se você faz isso, eu tenho meu trabalho. Meu trabalho personalizado, que a gente vai aprofundar dentro aí da sua história. E tem um acompanhamento, né? Porque, veja bem, a pessoa tá agindo assim a vida inteira. É um comportamento viciado. E, provavelmente, isso tá te desgastando, né? Tá te desgastando demais. Então, eu tenho esse meu trabalho, que é um trabalho individualizado, onde eu utilizo a psicanálise, a constelação familiar e as terapias pra atender você e pra dar mais clareza pro seu processo, né? Entre em contato comigo através do 11 971623408. E você manda mensagem pra mim lá no meu WhatsApp, e você me pergunta como é que funciona o meu trabalho. Eu atendo as pessoas presencialmente no bairro do Tatuapé, pertinho do metrô Carrão. Ou eu posso atender você também online, caso você more numa cidade que seja difícil de você chegar. É possível fazer esse atendimento, tá? Então, eu vou repetir aqui o meu contato, que é o 11 971623408. Que é o 11 971623408. Aí você manda uma mensagem lá pra mim e pergunta, como que funciona o seu trabalho, Jéssica? E eu vou te passar todas as informações que você precisa. Vamos agendar. E vamos parar de ficar nessa situação de você ficar aí cuidando, 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 falando sim pra todo mundo, se arrebentando cada vez mais, né? As pessoas acabam abusando da gente, né? Mas a gente precisa também tomar essa consciência de que muitas vezes nós estamos nessa postura do bonzinho. E o bonzinho, ele tem muita necessidade de ser aprovado, de ser visto, de ser amado, de ser, das pessoas gostarem dele. E por que que a gente sempre tem que, as pessoas têm que gostar da gente, né? Nem todo mundo, nem Jesus Cristo mesmo não conseguiu agradar todo mundo. Até parece que a gente vai conseguir agradar todo mundo. Então, às vezes, muitas vezes, até quando você quer ser uma pessoa agradável, quando você faz de tudo pra ser agradável, você vai desagradar com certeza, porque a gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Não é possível. As pessoas têm as próprias visões a respeito da vida. As pessoas têm as formas delas enxergarem a vida, de verem as coisas. Então, você não tem esse poder de agradar as pessoas. Se você tá passando por isso, de você ter essa dificuldade, né? De sempre falar, sempre falar sim pra todo mundo. E o sim pra você? Quando que você vai começar a falar sim pra você? Então, eu vou colocar aqui de novo o meu contato, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Aí você entra lá em contato comigo, conversa, pede informações a respeito do meu trabalho. De onde foi que surgiu essa sua ideia de que você teria que agradar, que você teria que sorrir o tempo todo, de que você teria que dar sorriso amarelo, muitas vezes, quando você não tá gostando de alguma coisa, né? Nisso de você não dar limite pras pessoas, às vezes você acaba entrando em situações onde você tá engolindo sapo há muito tempo. E aí, provavelmente, você tem aí um monte de resultados no seu corpo, né? Porque as doenças, elas são psicossomáticas. Elas iniciam na psique e elas somam no corpo. Então, presta atenção se tá com problema nas costas aí, problema de dor nas costas, aqueles problemas crônicos, até mesmo se você vive com aquele bolo na garganta. Tudo isso tem a ver com essa sua dificuldade em você falar não e você engolir o que você sente. Pare de fazer isso com você mesmo. Já passou da hora de você parar de fazer isso com você mesmo, né? Então, vamos se cuidar. Entre em contato comigo, que é o 11971623408. 11971623408. E você pode também acessar o meu site, que é o jessicaproenca.com.br. Eu tenho, além lá dos meus atendimentos, eu também tenho os cursos online que eu ofereço para as pessoas, tá? O site tá muito bonito, você pode lá procurar informações sobre mim. Gente, eu espero que essa mensagem, ela tenha feito sentido para você hoje. Se essa mensagem toca você, você precisa começar a perceber o quanto que é difícil muitas vezes as pessoas compreenderem que não necessariamente você precisa ser sempre disponível, né? Tem muitas histórias dentro dos atendimentos que eu faço que são muito complicadas no sentido de muitas vezes a mulher, por exemplo, tá se relacionando com um cara que ele sempre é o cara que vai se colocar como filho dela. Como que funciona isso, né? Ela pega e começa, por exemplo, a pagar tudo para ele, né? Eu recebi uma mensagem semana passada nesse sentido, né? As mulheres às vezes fazem isso, mas o homem também faz isso. Eu recebi uma mensagem de um homem que falou a seguinte coisa. Eu estou namorando, eu estava namorando, na verdade terminou, eu estava namorando com uma moça que ele pagava absolutamente tudo para ela, ele fazia tudo para ela. Basicamente, ele pegou ela, ele tomou o lugar de pai dessa moça, né? E fez tudo por ela e pagou absolutamente tudo e de repente a pessoa saiu fora. Quando ele começou a falar não para ela, né? Então, assim, na verdade, essa pessoa estava com ele não por conta da presença dele, né? Mas a pessoa tomou essa situação há muito tempo. Ele ficou, acho que, uns dois anos com essa pessoa ou mais, né? Então, assim, até ele tomar consciência de que isso estava acontecendo, de que, na verdade, ela não estava interessada nele, mas sim no que ele estava fazendo por ela, né? Aquela forma dele estar dando dinheiro para ela, na verdade. Então, ele começou a perceber isso e ele começou a tomar força e ele começou a colocar limite e falar não para essa pessoa. E quando começa a falar não, a pessoa começa a se revoltar, porque não era aquilo que ela queria, né? Ela não queria, na verdade, o relacionamento, ela queria outra coisa. Outra mulher também, que eu atendi essa semana, a mesma situação, só que ela estava fazendo isso pelo ex-marido e o cara já está devendo 20 mil reais para ela, né? Então, assim, por quê? Porque ela toma a frente de querer fazer tudo por ele e ela acaba tomando o lugar de mãe desse cara e ela infantiliza, né? Ele já é infantilizado, ele já tem essa postura e ela continua alimentando. Por que a pessoa faz isso? Justamente porque ela tem medo de dizer não para outra pessoa. Se você tem medo de dizer não para uma pessoa que está te sugando energeticamente, emocionalmente, financeiramente, é porque você tem medo de as pessoas acabarem te deixando sozinha. Mas pensa bem, será que você já não está sozinha? Você já está sozinha? Você pensa que você está com uma pessoa? Ah, eu tenho uma pessoa, né? No caso, eles já terminaram, né? Mas aí, você manter o vínculo dessa maneira, o financeiro, é uma fórmula, é uma forma de você continuar mantendo o vínculo emocional com essa pessoa. Você não libertou a pessoa de fato. Então, isso quer dizer que você é uma pessoa que você não consegue ficar sozinha com você mesmo. Você tem que sempre estar, de alguma forma, trazendo a pessoa para perto de você, nem que isso faça, nem que isso seja uma questão de você passar por cima da sua dignidade, que você fazer isso, da questão financeira, é você estar passando por cima da sua dignidade. Se você está passando por cima da sua dignidade nesse quesito, então, você precisa se rever. Da onde que vem isso de você querer agradar indiscriminadamente outra pessoa? E onde que está a sua autoestima? Isso tudo foi perdido ao longo do tempo? Isso tudo foi abafado ao longo do tempo? Qual que é a sua ideia sobre amor? Eu tenho um monte de conteúdos desse lá no meu canal, lá do meu YouTube, que são os programas anteriores, que você pode dar uma olhadinha, tá? Que é o Jessica Proença. Então, eu vou passar novamente aqui, as minhas redes sociais todas são Jessica Proença, tem o Instagram, que é o arroba Jessica Proença oficial, me acompanha lá, eu tenho muito disso lá para oferecer, e eu quero também passar novamente o meu telefone aí para você, que é o 11971623408, 11971623408. Se você se identificou com esse papo, manda uma mensagem para mim, hoje lá, daqui a pouco eu respondo você, tá? Pede todas as informações, tá legal? Então, gente, eu agradeço hoje pelo nosso, mais uma vez aqui pelo nosso papo, pelo nosso encontro, estamos aqui todas as quartas-feiras, às 5h30 da manhã, Jessica Proença, gratidão e até a próxima.